Vamos lá, pessoal, mais uma questão. Calcular o índice de reparação de um prisma de ângulo igual a 90 graus. Ângulo é a abertura, tá? Sabendo que o desvio mínimo produzido é 30 graus. Primeira coisa, eu vou deixar aqui em cima, caso aqui em cima, o link para você ver a aula de prisma, certo? E aí depois você volta aqui para ver as pontas que a gente vai usar. Vou trabalhar direto com as equações. Primeira coisa, qual desvio em um prisma? É o θ₁ mais θ₁' menos A. E o desvio mínimo vai acontecer quando o θ₁ for igual ao θ₁', que vai chamar tudo aqui de θ. E aí nós temos que 30 graus, que é o desvio mínimo, é 2θ menos 90 graus. E aí a gente calcula o θ, vai dar 60 graus. Só que lembra que o θ₂ mais o θ₂' é igual à abertura? Se os ângulos de saída são iguais, os ângulos do lado de fora no ar são iguais, é porque os ângulos do lado de dentro do prisma também são iguais. Então você também pode dizer que o θ₂ é igual ao θ₂'. Se eles são iguais e somam 90, cada um deles vale 45 graus. E agora basta você aplicar a lei de Isnell. Então n₁ senθ₁ é igual a n₂ senθ₂. O θ₁ é 60, o seno é raiz de 3 sobre 2. O θ₂ é 45, o seno é raiz de 2 sobre 2. Então n vai ser raiz de 3 sobre 2, que é 1,5, aproximadamente 1,22. e isso está na alternativa próxima da letra C.